Música 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 Esse grandal Música Música Ele é chique, bem lindo e grosso Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Le Carnê do Diana para mais uma receitinha. E hoje nós vamos fazer Xipa Paraguaia, a prima do pão de queijo. Todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo, é só abrir o box de informações e está tudo especificado. No recipiente ponha o polvilho, o sal, o queijo ralado e misture bem. Adicione a manteiga, o leite morno e o ovo. Agora mão na massa. O ponto ideal é quando a massa fica firme e começa a desgrudar das mãos. Agora, em porções de mais ou menos 50 gramas, faça rolinhos. Modele em forma de ferraduras e disponha em uma forma com papel manteiga. Eu fiz 20 unidades. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos ou até que fiquem bem douradinhos. E está pronto! Essa é a deliciosa Xipa Paraguaia. Super simples e fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha e compartilhe essa delícia. Obrigada e até o próximo vídeo! E casa muito bem com o cafezinho. Até a próxima! Tchau.